O mosquitinho voa, voa no quintal Suja a sapatinha e vem correndo pra cozinha A vovó não gosta de sujeira A vovó não gosta de sujeira Já limpou, já limpou, já limpou a casa inteira Já limpou, já limpou, já limpou a casa inteira Voa, 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 voa Voa, voa, voa mosquitinho Voa, voa, voa rapidinho Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Voa, 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 voa Voa, voa, voa mosquitinho Voa, voa, voa rapidinho Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Você posou na sopa dela? Não! Você posou no doce dela? Não! Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Você posou no queijo dela? Não! Você posou no ombro dela? Sim! Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Voa, 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 voa Voa rapidinho que a vovó vai te pegar Voa rapidinho que a vovó vai te pegar